Agora essa música. Sabe, Tcham, você deixou de fazer o dublo de narração com a tua boca? Foi uma escolha do nosso chefe, Marlon, desde o começo do ano. Já vi a série One Punch Man? É, One Punch Man. Anime já. Boa, você acertou ela. Ai, não é possível, velho. Sim, ela usou muito atrasada, eu não posso. Marlon, vem que eu vou, toma, toma, toma. Pega um menino aqui, o pequeno. Pega um menino pequeno, pequeno, só o pequeno. Por quê? Porque falta 50 de gold pro meu item. Você precisa gritar do jeito pra me assustar? Faz de infarto. Temos que levar essa torre antes deles levarem a nós. Tem uma cura, amor, tem uma cura. Vamos, 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 vamos nele. Não, não, não dá, só nós dois não dá. O que é isso? Ela me deu um hit e falou, opa! O Hakan tá bem perdido, o Hakan não sai do mid enquanto o time dos caras tá passeando. O Urgot não era, aquela hora não era pra ele, era pro Darlene. Eu não tinha ninguém em bot, amor, eu empurrei 4 waves sem ninguém. Não, só na hora que tava o Urgot. Meu Deus. Nossa, não conseguiu, tava aí, não sei se. Que é foda a gente ficar esplitado. Meu Deus, o Silence. Cancelou a tua ult? O Silence do Filho cancelou e o cara gastou o Flash ator. Ai, que boa, pelo menos gastou o Flash. Fiddle é um boneco insuportável. Meu Deus do céu, que boneco ridículo. Vamos morrer. O cronômetro do Fiddle foi muito bom, velho. Piada, velho, o cronômetro do Fiddle foi muito bom. Vai, vai, vai. Mano, dá pra ir no Clad, só. Eu tô cancelando só o Fiddle aqui. Ó, o Fiddle tá ultando pela parede do Baron. Eu tô cancelando só o Fiddle. Não, não pego não. Boa, porra! Não sei se dá. O Cazinho não tem vida. Mano, você foi sozinho. O Cazinho foi na coisa. Eu tô na base. Ah, mano, eu tomei Fear, velho. Eu não consegui ultar. Mano, tem Fear... Ó, tem Fear no Fiddle, Fear no Urgot e Fear no... 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 No WW. Tem três campeões com Fear. Vamos puxar aqui, mano. Só tem dois vivos. Eu acho que a gente cai, tá? Eu acho. Só não tomar Fear. Cadê os críticos aí, seus cocô de pomba? Ah, eu queria uma pizza também. Ai, meu Deus. Eu comei uma pizza easy. Só que agora eu namoro uma Pugleve, que não divide pizza comigo, né? Pugleve só de regime. Ele não divide, mas... Não come mais pizza comigo. Nossa, eu tô... Oi? Eles estão lá? Possivelmente. Eu fui pro bot. Joguei errado. A gente pode fazer. A gente pode iniciar. O cara vacilou em tomar Pugleve. Cuidado com o Fiddle. É, eu vou ficar pra trás, mano. Eu vou ficar bem pra trás. Eu vou ficar bem medroso. Mano, eu tô muito forte, mano. Matei. Parou, parou, parou. Esquece o cara. Só uma mexida. Eu dei três Rits no Fiddle e ele morreu. Sim, sim. Tá bem, por favor. Tô no Rikki. Tô no Rikki. Tô no Rikki. Rikki morto. Rikki morto. Todo mundo derrou tudo. O... 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 O Nari e o... O Nari não. O... É Nari? Não. O Kled. Nossa, o Rikki. E o Rikki morto. E o Rikki morto. E o Rikki morto. As duas pessoas aqui. Nossa, olha esse gíria que tá sacando. Não vi que você tava aqui. Goku, desculpa. Eu tirei essa porra da lama. Não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família. Um troco pra minha filha não nascida. Congelei meu Rolex, me ilumina. Diamante ou pôr no dedo da minha mina. Pra quem achou que era o brinca. Foda-se tudo, quem manda é a 30. Foda-se tudo, quem manda é a 30. Foda-se tudo.